Fala pessoal, beleza? Então tá aí ó Hoje eu tô aí com esses dois aéreos aí Esse o Ipanema e o Tucaninho Vermelho Tô numa pista Uma pista de terra aí Uma pista bem extensa Mostrei pra vocês aí O fundo lá atrás Então é uma pista aí bem tranquila Hoje não tá ventando Vou fazer uma volta aqui Pra vocês verem aí Como é que é a pista aí Então tá aí Fazer um voozinho hoje com esses dois aéreos aí Hoje o vento tá bom Não tá ventando muito Tá tranquilo E vamos lá fazer um voozinho hoje E aí Tá tranquilo hoje com esses dois aéreos aí Tchau 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 Tchau